Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos continuar aí a série de vídeos que a gente tá fazendo aí de mostrar pra vocês onde estão as chaves aqui do jogo Super Mario World. Então a gente já fez aí do mundo anterior, do Note Planes e agora a gente vai mostrar pra vocês desse mundo aqui da caverna, mundo das baunilhas aí pra quem preferir. Então vamos lá, aqui a gente vai precisar então do Yoshi como vocês estão vendo aqui, pra facilitar nosso trabalho. Tem outra forma de pegar também, tá? Estourando aí o Switch vermelho, mas vamos adiantar já fazendo por aqui. Então tá aí como vocês puderam, utilizamos o Yoshi aí pra escalar mais alto, tá? E agora aqui Vanilla Secret 1. Bom pessoal, nesse caso aqui é um pouco diferente porque nesse caso aqui ele não tem necessariamente uma chave, mas ele tem sim uma saída secreta. Então pra mostrar pra vocês aqui, vamos fazer essa fase aqui também, tá? Apesar de não ser aí uma chave, é uma saída secreta. Então achei interessante também mostrar aqui pra vocês. Então tá aqui, vocês vão pegar o embalo aqui ó, nessa plataforma né, porque é ali do outro lado ali que está o segredinho. Então tá aqui ó, esse cano aqui. Por aqui a gente vai ter acesso a saída secreta que é a entrada para a Star Road, né? A entrada para a Estrela, a segunda entrada. A segunda entrada para a Star Road, a primeira tá lá na Donut Plants. Então por aqui vocês já tem acesso a Estrela também, tá? Beleza, aí voltamos aqui, que vocês vão passar a normal né, pra ter acesso a próxima fase. Vamos pular essa parte. Aí passando no modo normal, vocês vão ter acesso aqui a Vanilla Dome 2. Essa aqui também tem outra chave. No total são três nesse mundo né, três chaves. Então a gente já pegou a primeira, agora a gente vai pegar a segunda. Tá. Então três chaves e uma saída secreta, vamos dizer assim. Vamos desviar aqui dessa, não sei se é tartaruga ou o que será que é esse bichinho aqui, mas enfim. Aqui, desviamos também aqui desses dois peixes, pois tem aqui, vamos. Agora aqui que tá o segredo né, ao invés da gente ir pra frente a gente vai voltar. Aqui a gente tem o P, pegamos essas moedas aqui tá, e aqui a gente quebra o P. Pulamos aqui a primeira né, e descemos aqui nessas moedas. Pegamos a chave, voltamos. E aqui a gente já tem o buraquinho da chave. Ah não, é, na verdade são duas chaves né, e agora aqui a gente tem o switch. Bom, aqui são só essas duas chaves então, e um segredo né, por aqui já encerra. E pessoal, pra finalizar então com chave de ouro, vamos mostrar esse castelo aqui, na verdade quando a pessoa chega pela primeira vez, ele acaba confundindo um pouco, porque ele tem um segredinho ali pra você passar ele tá. Então, pra finalizar com chave de ouro, eu vou mostrar pra vocês então como passar esse castelo. Esse castelo não, tô confundindo, essa casa é fantasma. Casa fantasma. Então, vou mostrar aqui pra vocês como passar ela. Pegar aqui a pena. É assim, quando você sabe, é fácil de você passar. Porém, se você tiver meio esquecido ou... Aqui até dá pra ir voando pra agilizar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Tá, repare que aqui ele tem... Cinco moedinhas que é aqui que o pessoal acaba confundindo. O pessoal entra nessa porta aqui ó, e na verdade não é nessa porta, na verdade é naquela outra porta que está invisível. Então a gente vem aqui, pega o P. O pessoal geralmente vai entrar aqui ó. Só que aqui que tá o segredo. Ali ó. Ele mostra tudo ali que tem uma porta ali, mas as vezes a pessoa não vai até o final e acaba... Não encontrando ali a porta verdadeira. Coloca aquela porta ali só pra confundir a galera aí. Mas beleza então pessoal, então tá aí. As duas chaves do segundo mundo e o segredo. Beleza? Vamos dar um salvar aqui pra gente continuar na próxima. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. Beijo do nego.